Vamos falar sobre um assunto deveras interessante, que o Grêmio tem um presentaço, né? O Renato vai ter um presentaço agora. Já teve com o PP. A volta do PP, mano, pra mim, foi um dos maiores presentes que o Grêmio pôde ter aí, nesses últimos dias. Ocorreu agora com o com o jogo contra o Ceará, não, Fortaleza. E temos uma outra, um outro grande, uma outra grande surpresa e um grande presente para o Renato Portaluppi, que são de dois jogadores, né, Felipão? Um deles. Ah, tu não tá olhando aí, eu acho, né? Tá olhando, tá olhando. Fábio voltou a treinar com bola, Felipão. Ótimo. Fábio voltou a jogar com bola, gurizada. A jogar, a treinar, né? Tá fazendo seu treino ali com bola, tudo mais. É uma ótima notícia aqui pro Grêmio. Além dele, também tivemos hoje João Pedro fazendo umas corridas, né, mano? Umas corridas em volta ao gramado, também está retornando aí, aos pouquinhos, João Pedro. Mais do que o Fábio ainda, pra mim, é um... vai ser um presentaço aí, o retorno dele. Porque, querendo ou não, né, mano? O João Pedro que mostra de vontade o que... Mano, é... Não que... Não que o nosso maior problema seja na lateral hoje. Porque, pra mim, o Thomas Luciano tá indo bem. Tá indo muito bem. Por mais que... Acredito que também falte um pouco de cancha pra ele, um pouco mais de experiência, dá umas falhas, às vezes, um pouquinho bobas, mas ele é um jogador bom e que tem tudo pra... pra evoluir cada vez mais. Porém, a gente precisa dos caras experientes. E o João Pedro demonstrou isso, cara. É um cara firme, um cara agressivo, um cara que parte pra cima, que faz gol também. Então, ele retornando é muito importante. E o Fábio é a mesma coisa. Eu acho que o Fábio também agrega demais. Então, essas duas voltas, né, do Fábio e do João Pedro vão agregar demais o Filipe. Eu tenho uma sugestão, velho. Eu acho que... Quem tá indo muito mal, muito mal, vamos ver se melhora, é o Reinaldo. E o Fábio... Tá mal, tá mal, tá mal. E o Fábio faz a função de lateral esquerda também, cara. Cara, isso tudo. Daqui a pouco, o Renato podia dar uma treinada pra ver, né? Daqui a pouco, o Fábio e o João Pedro, né? Porque o Re... Mano, o Reinaldo também, ele... Assim, a gente fala do Diogo Barbosa porque o Diogo Barbosa tá há bastante tempo aqui e a gente não aguenta mais. Mas daqui a pouco, o Reinaldo tem tudo pra ser o novo Diogo Barbosa, velho. Como é? Assim, ó... Nossa, cara, como erra! Assim, não tem uma jogada... Só tu olhar. Cara, não tem nenhuma jogada que o Reinaldo, ele vai... Ele... Ele quebra a defesa. Ele é duro, 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 mano. Ele é duro. É duro, duro, mano. É duro demais, cara. Então, complicado, assim. Não... Então, daqui a pouco, o Renato deve estar vendo isso. Daqui a pouco, a gente... Eu não gosto de improvisar, tá? A última vez que a gente fez isso foi com o Rafinha naquele 2021 e, cara, só... Só... Deu só problema, né? Porque daí a gente queria botar o Wanderson e o Rafinha. Porém, cara, do jeito que tá... Daqui a pouco, o Fábio tá mais acostumado com isso, né? Mas... Enfim, daqui a pouco é uma possibilidade. Até porque, se o Diogo Barbosa já não joga mais no Grêmio, o reserva é o Cuiabano, né? Não sei se o... É mais um Grêmio. Exato. Né? Então, daqui a pouco, o Renato deve estar vendo isso, cara. O Renato deve estar vendo isso aí. Não, com certeza, mano. Falou tudo. Falou tudo. O Reinaldo é um baita problema e eu acho que, inclusive, o Fábio vai jogar melhor. É que o Fábio, na verdade, ele é da esquerda. É. Ele é da esquerda. A origem dele é esquerda. Manchester United, ele era na esquerda. Ele joga na esquerda. E aí, ele tá fazendo uma improvisação na direita. Porque ele também joga na direita. Mas ele é canhoto, inclusive. Ele é canhoto. Mas isso, então... Então, cara, a gente precisa do Fábio na esquerda. Eu acho que Fábio na esquerda e João Pedro na direita seria uma solução dupla dos nossos problemas. Tira o Reinaldo, que tá duro, 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 duro. Bota o Fábio, que vai melhorar a nossa esquerda. E temos o João Pedro, titular, fixo, na direita. Eu acho que isso aí resolve um dos nossos grandes problemas. E o retorno desses dois poderia... O Renato já poderia começar treinando dessa forma. Porque eu acho que... E aí, a gente tem reserva o Thomas Luciano e a outra reserva o Cuiabano. E aí,